Henrique Perra e Rafinha do Mirante, a vida com o pirra é louco Ela é a mulher medusa e vai te pedrificar Ela é a mulher medusa e vai te pedrificar Melhor não olhar pra ela, ela vai te hipnotizar Balançando a sua raba, em seguida vai jogar Desce com a mão na cabeça, com o dedinho na boca Balançando a raba, em seguida vai ser força Desce com a mão na cabeça, com o dedinho na boca Balançando a raba, em seguida vai ser força Mais uma vez! Desce com a mão na cabeça, com o dedinho na boca Balançando a raba, em seguida vai ser força E aí Lucas Moura, teatro digital, tá fechadão, vai Ela é a mulher medusa e vai te pedrificar Ela é a mulher medusa e vai te pedrificar Melhor não olhar pra ela, ela vai te hipnotizar Balançando a sua raba, em seguida vai jogar Desce, com a mão na cabeça, com o dedinho na boca Balançando a raba, em seguida vai se esforça Desce, com a mão na cabeça, com o dedinho na boca Balançando a raba, em seguida vai se esforça Mais uma vez Desce, com a mão na cabeça, com o dedinho na boca Balançando a raba, em seguida vai se esforça Música